Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não se acompanhe Com você galera, a gente está sem gravar um dia de conteúdo, né? Correrita demais, a gente está trabalhando com força, né? É um trabalho particular no serviço nosso E chequei, trabalhei também nossos passinhos aqui, né? Fechou com peixe, graças a Deus, lavado devagarinho A gente está me enxergando com a parte de levinagem agora, né? E tenta ser muito corrido E nós estamos fazendo uma seleção aqui, ó Vem cá, vou mostrar com vocês Porque a gente comprou bastante levinha de lambari, né? E tilápia E como o espaço estava pouco, nós temos que colocar um bocado de lambari nessa caixa, né? Aí nós vamos tentar tirar o mais possível aqui Tirar para o Sampita misturado também Tirar para a gente poder fazer uma seleção Tem um rapaz querendo os lambari grandes aí A gente vende aqui para tratar de peixe, né? E quem mexe com aquário junto, trata de peixe e pescaria, né? Vamos fazer uma seleção de umas maiores E tirar também aqui para a gente desocupar o espaço, né? E selecionar Dando selecionar essa caixa também aqui, ó E quando a gente comprou, colocou tudo misturado Aqui tem ainda um pouco de tabaco Só com um pouquinho ali Usando um cento, acho que não vai tentar tirar aqui E separar As tilápia São Pinto menorzinha Que ele tem duas Já desenvolveu umas, né? A gente vai fazer a seleção, né? Maiorzinho é um precinho melhor, né? Mas menor outro precinho Aí a gente vai Mostra a bolsa aí o tamanho Como a gente vende aqui E você acompanha aí, mostra a vocês O valor, se está igual a cidade de vocês aí Que cada região tem um valor, né? E a gente vai fazer essa seleção E aí, e... Não mais... Quem já acompanha aí A gente... Aí, com as verduras O sistema lá vai, hein? Tomando forma de novo, hein? Olha aí, galera Estão tirando das tilápias ali, ó E vai colocar elas lá na... Junto com as carpas Agora ele vai vender Vê se vai vender elas, né? Aí, como que está bonito Uma bitela, né? Uma trezona, né? Uma bitona Vamos colocar lá Porque... A gente vai liberar espaço aqui Pra gente ficar mais elevado Não é danada, hein? Vem a forte, vai Aqui, ó Os fio de tomatinho Aí Tem mais ali, ó Vamos pôr uns 10 Pra deixar crescer também Que eu vou ver Tá grande Já tem pirapitinga É unidade, ó Aqui se tem pirapitinga Deve ter umas 20 pirapitingas aqui Unidade É piaba E vários outros peixinhos aqui, ó Aqui, você vê Mas tem pirapa isso aqui Tá cheio de piaba Pra poder fazer com a seleção, né? Mexer com o peixe assim Não tem jeito Já mexer com essa parte aí Se fosse aquele atilápia Na caixa da água Vai ficar parada, né? Mas como a gente tem que mexer Toda hora Selecionar peixe O espaço é pouco, né? Então tem que ter um manejo Vamos levantar E soltar junto com as carpas lá embaixo Vou mostrar pra vocês aí, ó As piabas aqui, ó Tiram bastante Ainda tem que tirar aí, ó Ó Vendo? Piabinha, ó Nessa faixa de 4 5, 6 centímetros Varia, né? A gente vende que é 65 reais o centro Pra poder tratar de peixe Pescar A gente separa até umas maiores As maiores a gente aqui, ó Vai o preço é melhor, né? Sai na média de um real Pescaria, né? Pescaria Pescaria São as maiores São o feeders, né? São o que a gente fala Olha pra você ver Cascudo aqui, ó Cascudão esse, né? Esse aí, ó Na média de 50 a conta 50 reais, hein? Que a gente falei, ó 50 reais Pintadinho uns 25 Pintado Esse aqui a gente tá falando aqui Pra crescer pra gente Quem tá comprando o oi Deixa pra crescer A curimba Curimbinha aí também, ó Vamos lá, ó Curimbinha, uns Uns 20 reais também A curimbinha É na média assim, ó E os Os Pirapitinga, né? Patinga Esse aqui é patinga É cinco reais cada uma A gente vende A unidade, né? Onde é a unidade O centro é na média aí Uns 200 O centro Entendeu? Essa medida aí, ó Olha que bacana Vamos soltar isso aqui Que esse aqui é pra crescimento Deixa pra crescimento E vamos fazer a seleção ali Das Estilapes Gifes E Sampeter ali Olha, ó Tabaco A gente vende pra colocando em lago, né? No quilo, não Colocar em quilo Não compensa, né? Aí, ó Tabacozão assim, ó 150 A gente vende aí Pra colocar nos lago deles, hein? Pra poder pescar, ó Ela tá aqui bem grande, né? Olha que bonito Tabacozão E a estilapa A gente vende ela Essa aqui da menor Ó Aqui do Ó Com menos uns 50 reais, né? 60 reais Olha que tamanho Ó Tá bonita, hein? Tá bonitona, né? Vamos soltar isso ali Eu vende a estilapa aqui na menor Agora vamos bater elas Olha Fazendo a seleção aqui Das maiores, né? E das menores Que a menores É na vende 200 reais o centro Ou 3 reais cada uma E as grandes A gente vende a unidade 5 a 8 reais, né? Ó Assim na média de 8 reais A gente vende, ó E a menor assim, ó Ó Eu vende esses 5 reais, tá vendo? Olha que tira, cara Como é bonito Bonit demais, né? Vai selecionar aqui Ó E a gift A gift 2 reais E 100 reais o centro Tá vendo? Tá mais ou menos Esse padrãozinho aí, ó Aí, ó Estilapa St. Peter 200 do centro Tá de 4 a 6 centímetros O tabacu também 150 do centro Também, ó Tabacu é 150 4 a 6 Também A tilapa Gift 100 reais o centro Aqui tá dando de 8 Tem umas de 10 centímetros De 8 a 10 mais ou menos A gift Também E ali nós selecionamos De 10 centímetros Tá 12 Tem uns pi ao sul também Que ela vende de 8 8 reais Cada a unidade Tem essa tilapinha Já maiorzinha, né? Que eles são bacaninhas, né? A unidade Então não tem o centro E nós vamos fazer Essa seleção lá aqui Pode ser Precisou Vem cá, tira Depois vem Pega de novo Faz outra seleção É Seguiram aí que eles mostram vocês, né? Faz outra seleção Tá aqui separada Colocamos a tilapa Gift aqui Então mais de 100 aí As maiorzinhas Da Sampita Colocamos aqui também Chucarão Tabacu Colocamos aqui E o pouco de Sampita Aqui, né? A pessoa que chegou Quero até no centro Tem como pegar aqui Se quiser mais A gente tira E pega mais aqui, né? A gente tem mais Gift aqui Sampita Tabacu Tem tudo aqui A gente vai abater As quatro As últimas quatro Tilapas Que sobrou Vamos abater Olha que bacana Os tabacu Já colocamos aqui dentro As piabas Tá aqui Aqui tem lambaria Aqui E aqui Fazer um sisteminha novo Que a gente montou, né? A gente acompanha, viu? Tá funcionando aí Bacana, hein? Vendo? A gente fala Que eu montou um sisteminha Simples, ó Tá aí, ó Funcionando, beleza? Vemos lá Tama de cultivo O subacaxi O subacaxi tava lá embaixo A gente montou pra cá Pra dar um charme Tá aí A rotinha A componinha tá aí funcionando Como aqui o sistema é novo A biologia tá mais Com alface Tá mais devagar A gente vê A parte de cá A gente tá bacana Tomate Lampo, adeiro Salsinha A facinha aí, né? E aproveitar aí Fazer aquelas situações Da água, né? E cuidar de tudo Quem quiser Que for da região nossa aqui, né? Nós é de Minas Gerais De Minópolis Quem quiser Interessou aí Região pertinho De nós aqui Quem conhece A gente tava aí A gente podia até Entregar ou Vem buscar A gente não tem como Fazer envio pra longe ainda, né? Tem como Tem tilápia também Um pouco difícil Você enviar tilápia Porque é um peixe mais Mais robusto Pode furar o saco É difícil Enviar Mas aqui pertinho A gente faz Como se diz Um hobby Que lá vai virando Um conversa, né? Graças a Deus A gente vai mexer com a tilápia Agora tá mexendo Com a parte de Da levinais A tilápia Em criação da xandava A gente já pregou Sempre pregou Não tem lucro Não tem como ter lucro Se tem uma tilápia Nesse tipo de Tem lucro Mas aí a gente já falou O hobby, né? Pra você criar Pra você Poder comer seu peixinho Poder ver sua verdurinha É um hobby, né? O hobby é terapia Talvez vende com algum amigo Ali e tal E tudo mais Mas agora A parte da levinais Já pode sim Vender um lucrozinho Tem um monte de sisteminha Pra levinais Vender aí Por exemplo Piaba Lambari Pra tratar de peixe O povo pescar E a levinais De tilápia Também Que a gente tem aí E agora a gente A parte de aquarismo Lá embaixo Que a gente acompanha Sábado aí Na gente com aquarismo Também, né? Grazalhão Lavaio Que tá certo É isso aí Sempre a gente postando Dica pra você aí Que é montar um sisteminha A gente Mostra tudo aí E Se você quiser Tiver alguma pergunta Pra gente aí Que foi dúvida Qualquer coisa Manda pra gente Pergunta aí E a gente Tenta responder Todos aí No mais, galera Muito obrigado A todos A gente vai agora Produzir conteúdo No mais Muito obrigado Valeu E aí